Fala galera, boa tarde, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, estamos de volta, estamos no Rio de Janeiro, calorão rapaz, que loucura que tá o Rio de Janeiro, chegamos aqui pra trazer as principais notícias do Flamengo nessa terça-feira de carnaval, carnaval vai chegando a sua reta final, mas o Carioca, ele emenda até a outra segunda, aí sim começa o ano de verdade pro Carioca e também o nosso ano no futebol. Quinta-feira agora já tem Flamengo e Bangu, em Aracaju, às 21h30, a gente vai tá preparado aí também com a equipe lá, mas a gente já tem Mengão na quinta-feira aí, o Alan, a gente falou pra vocês, deve ser o titular no lugar do Eric Pulgar, várias situações aí acontecendo e eu acho importante a gente tá falando aqui também sobre o que estão aí também no comentário fixado, visto pros Estados Unidos, visto fácil, agora com o meu advogado Bruno, ele tá aí fazendo o visto pra você com a maior facilidade, além disso também, a sonora que fez, ó, vedação aqui, cara, tudo vedado aqui no meu estúdio em casa com a sonora acústica, né? E também, óbvio, lembrar você que o 6 de 6 já tá aberta a rodada, tem link aí também, 250 mil reais gratuito pra você fazer 6 palpites e ganhar, então vamos lá. Olha só, a Flá TV divulgou imagens do Gabigol, tá? Na verdade divulgou imagens dos bastidores do último jogo do Flamengo, no 3x0 contra o Volta Redonda e o Gabigol foi flagrado motivando os companheiros e passando confiança antes da partida. Mesmo estando no banco de reservas, né? Ele vem se mostrando aí participativo e cara, é muito importante, né? A gente vê o Gabigol, Gabigol, né? Fazendo esse tipo de coisa, não só preocupando com ele, mas preocupando com o grupo, jogando, eu venho falando isso, ele tá jogando muito mais pro grupo do que muitos outros ali. A gente vai dar uma olhada aqui agora, inclusive vale a gente ver desde o momento que o Gabigol tá ali falando com as crianças, aí ele entra no vestiário e o Bruno Henrique faz um discurso muito bacana sobre a pressão lá na frente, sobre os atacantes fazerem pressão lá na frente, da importância de não negociar aquilo ali, de jogar com vontade, entendeu? Não negociar isso, jogar, isso aí não se negocia, jogar tem que jogar com vontade. Olha, um discurso fantástico do Bruno Henrique aí na sequência, o Gabigol conversando ali, se não me engano, com o Luiz Araújo, falando chuta, 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 pressionando, tentando chamar pro jogo. Dá uma olhada na participação, importantíssima do Bruno Henrique e do Gabigol. Stop! Rapaziada, eu desejo aqui uma boa sorte Muito importante para nós Quem entra Os 11 que vai entrar Todo mundo que está no banco também É muito importante A gente sabe que o objetivo É um só A gente buscar o nosso Para esse ponto hoje Então uma coisa aqui Não tem como negociar É a vontade É todo mundo correndo, todo mundo se ajudando E o mais importante Perder o pressionamento É mais fácil a gente perder a bola lá na frente Dar uma caneta, dar um brilho Tentar fazer qualquer coisa e pressionar lá e perder Do que correr para trás depois Então eu acho que está todo mundo focado no jogo Todo mundo está preparado para fazer um grande jogo Nessa tarde aqui Então mais uma vez, vamos todo mundo junto Que Deus abençoe Pai nosso e caras do céu, santificado seja o nosso nome Venha a nós, nosso e caras do céu Seja a vida da nossa honra Agora em nós Sensacional É isso que a gente quer É isso que a gente quer de vocês Essa entrega Mesmo que a gente não jogue bem Não vá bem na partida Mas essa entrega É isso que o torcedor do Flamengo quer Essa entrega Olha só A CNN Sports trouxe uma matéria aqui Flamengo vale mais que Corinthians e São Paulo juntos Revela estudo Rubro Negro tem marca equivalente a 1.9 bilhão Palmeiras e Corinthians vem na sequência do top 3 Flamengo é a marca mais valiosa do futebol brasileiro É o que diz a pesquisa realizada pela Sports Value Que realizou um brand valuation das 30 marcas mais valiosas do futebol do país Segundo o estudo Segundo o estudo A marca Flamengo equivale então Como eu falei a 1.9 bilhão Palmeiras vem na sequência a 1.2 Corinthians 1.1 E aí o Amir Somoz Já deu entrevista aqui no canal Ele fala o seguinte O Flamengo começou a crescer Porque reduziu o endividamento Ele para Para de ter passivos enormes E começa a ter ativos mais valiosos Então ele fez o CT E hoje é um dos maiores vencedores de atletas Vendedores, desculpa De atletas do Brasil Ele tem uma marca Que é a que mais vale Também em um elenco valioso A diferença do elenco do Flamengo para o segundo colocado Palmeiras é tão grande Que isso explica também o sucesso deles Mesmo sem ter um ativo tão valioso Como é o caso de não ter um estádio no seu ativo Ele falando da questão do Flamengo Então, cara Somado Você tem uma ideia Flamengo com 1.9 bilhão O São Paulo vale 600 A marca São Paulo 690 milhões E Corinthians 1.1 Se você somar Corinthians e São Paulo O Flamengo vale mais Se somar Palmeiras Que tem 1.2 Com o São Paulo Que tem 690 O Flamengo vale mais Se você somar São Paulo e Atlético Mineiro São Paulo, Atlético Mineiro E Internacional Os três juntos O Flamengo vale mais O Internacional vale 422 Cara, o Flamengo vale mais do que se bobear Olha só Santos, Internacional, Atlético e São Paulo juntos Tá? Se juntar Fluminense Atlético Paranaense Grêmio Botafogo E Vasco E mais um time aqui Por exemplo Um Cuiabá Um Ceará Um Red Bull Bragantino O Flamengo vale mais Tem opções aqui Que o Flamengo A marca Flamengo Vale mais do que 5 E os caras querem chorar Na hora da criação da liga Ah, porque o Flamengo Vai receber mais A marca Flamengo Vale mais O Flamengo Dá mais engajamento O Flamengo Dá mais audiência Não adianta Não tem chororô A Esporte Velho Trouxe Essa informação Né? E eles são Especialistas nisso A marca Flamengo É a que mais vale no Brasil E ela vale mais Do que várias opções De dois clubes Três, quatro Né? No caso Palmeiras e São Paulo Corinthians e São Paulo Flamengo vale mais Do que essas duas opções Que loucura, né? É muito difícil Não ser Flamengo Né, cara? Deve ser muito difícil O cara não ser Flamengo Pô Flamengo Realmente Enche a gente de orgulho Quando se fala de audiência De títulos Tudo, né? O Flamengo Dos últimos cinco anos É o maior campeão Aí junto com o Palmeiras Né? O Palmeiras também ganhou título Tem que bater palma Pra eles também Ganharam títulos também Mas o Flamengo Além da Administração Fantástica Teve títulos 2023 não Mas Falando dos últimos cinco De 2019 pra cá Teve muito título, cara Teve muito título Né? Brincadeira Vamos lá Passar pra vocês aqui também Uma informação importante, cara A gente tá Tá vendo essa Essa guerra fria aí, né? Flamengo CBF No caso Muito mais até o Dorival Júnior, né? Porque o O Marcos Braz Chamou o Dorival Né? De De mentiroso Naquela coletiva Né? Que eles falaram Aquela situação toda Envolvendo É Férias do Flamengo E tal Chamaram o Dorival De mentiroso Né? E essa situação Acaba que Tá gerando aí Um problema Muito sério Entre Flamengo E seleção brasileira Porque o cara É o técnico Da seleção brasileira Então você Imaginar Será que Na hora de Convocar Ele vai pensar Em preservar o Flamengo? Difícil, hein? Difícil Né? Eu sinceramente Acho que Vai cagar e andar Os caras Chamam ele de mentiroso Não tem um bom relacionamento Com ele Fizeram o que fizeram Com ele Quando veio o Vitor Pereira Né? Aquela história toda Aquela saída Muito mal conduzida Do Dorival E agora A situação De Juan Expõe essa crise Entre a diretoria do Flamengo E o Dorival Júnior A diretoria tá revoltada Com a forma De abordagem Da CBF Na tentativa Na tentativa De contratar O ex-jogador O ex-zagueiro Juan Que hoje É dirigente Lá no Flamengo Na tentativa De contratar O gerente técnico Juan Eles acabaram Eles acabaram Criando Na hora De fazer Essa proposta De procurar O Juan Criaram Essa Criou-se Na verdade Essa situação De desconforto Segundo a jornalista Raiza Simplício Inclusive Ela trouxe aqui Uma informação importante No canal dela Convido você A se inscrever Lá também Ela arrebenta A Raiza Do portal Goal Também Ela falou o seguinte O Juan recebeu Uma oferta Da CBF O convite foi feito Pelo técnico Dorival Júnior Pra que ele Assuma o cargo De coordenador Da CBF Mas o Bruno Spindel E o Marcos Braz Negaram Que está tudo certo O Braz disse Que o Flamengo Vai fazer o possível Pra manter o Juan No clube Braz e Spindel Não gostaram Da postura da CBF De ir direto No Juan E não procurar Antes o Flamengo Tá O que uma fonte Próxima aí Do Dorival Júnior Me falou É que sim Ele falou Com o Edinaldo Não foi diretamente Conversou com o Edinaldo E que Nunca tem problema Nenhum Em falar Com o Flamengo De procurar O Flamengo Mas foi uma situação Que acabou acontecendo E nada assim Premeditado Né E A Raiz ainda fala Que De um outro bastidor Né Sobre o péssimo Relacionamento De Braz e Spindel Com o atual técnico Na seleção brasileira É Ela fala o seguinte Vocês sabem Que existe uma rusga Entre Spindel Braz e o Dorival Júnior Recentemente Houve uma troca De farpa Diretamente Né Essa situação Não está muito bacana Não O Flamengo Irá tentar Manter o Juan No clube Se vai conseguir Não sabemos Mas essa será A postura Do Flamengo Tá Então A Raiza Simplício Mostrando aí Que tem uma situação Aí chata Acontecendo Entre Flamengo E CBF Muito até Por causa Dessa Essa rusga Que tem aí Com o Dorival Desde quando Ele saiu Quando o Braz Também falou Que ele mentiu Essa situação Toda aí Não está Muito confortável A situação Bem Vamos lá Passar para vocês Aqui Que é Oficial Tá A Associação Argentina De Futebol A AFA Anunciou Em seu perfil No Twitter Que a cidade De Buenos Aires Será a sede Da final Da Libertadores De 2024 Embora A Associação Não tenha confirmado O estádio Da partida Rumores recentes Indicam Que o Monumental De Nunes Casa do River Plate Será o palco Da decisão Tá Até o momento Não foi confirmado Mas Já pensou Uma revanche aí Flamengo e River Em Buenos Aires No Monumental De Nunes Ela está aqui Olha aqui Ela está aqui Final de 2019 Eu passei por Lima Ontem Essa madrugada Eu estive em Lima Essa madrugada E essa foi A bola Do jogo Já pensou Uma revanche Flamengo E River No Monumental De Nunes Buenos Aires Predestinado Né João Guilherme Já pensou Meu amigo Pois é É isso Com essa Eu finalizo Convido você A seguir Curtir Compartilhar Em todas as plataformas Você que está no Youtube Eu convido a se inscrever Aqui embaixo Acionar a notificação No sininho Deixar aquele like Maroto no vídeo Tem o link da Elizabeth Dos nossos outros patrocinadores Lembrando que você tem 5% de desconto Utilizando o cupom Papa somente nas lojas online Para adquirir o seu manto Ou produto oficial Com 5% de desconto Cupom Papa Loja.flamengo.com.br Espaço.rubronegro.com.br E olha Nosso site Paparazorubronegro.com.br Sempre com as notícias Em cima do laço Tamo junto Aquele abraço Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Valeu E olha Lógrafo Estou aqui com as notícias D quick E olha D stories E olha E olha